Piloto de F1 indo para o rali, Porsche saindo efetivamente da Fórmula 1, elogios a Tsunoda e o efeito Hamilton já chegando na Ferrari. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vocês me cobraram a abertura ontem, né? Teve um vídeo que eu esqueci de fazer, eu estava aqui mais na correria, mas está aí então. E quero lembrar sempre que nós temos camisetas excepcionais, 100% algodão, não encolhem lá da Paddock BR, tem polo, tem moletom também, que são excelentes e muito bonitos, tem de todas as equipes e pilotos, você coloca o cupom Ressaca F1 e consegue desconto e frete grátis. Tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, várias promoções, tem para Xbox, Playstation, tem também para PC, então entra lá, o link está na descrição para vocês. Além de links da Amazon que ficam aí embaixo sempre, você que quer comprar na Amazon tem o link geral aí que acaba ajudando o canal também. Bom, vamos para as principais notícias da Fórmula 1, lembrando que todas, absolutamente todas as fontes estarão na descrição para vocês, sempre recomendo a leitura, recomendo que vocês entrem e deem o suporte aos autores originais, aos jornalistas, etc. Então é o seguinte, a primeira notícia na verdade é uma curiosidade que gera um efeito dominó no próprio mercado de pilotos, que é o seguinte, o Peter Windsor, que nós bem sabemos, trabalhou em várias equipes da Fórmula 1, hoje em dia é um dos especialistas, que nós temos um acesso mais fácil nas redes sociais, falou em seu canal no YouTube que um piloto do grid atual está fazendo testes secretos para o Rally, está fazendo testes com uma equipe de Rally, testes secretos, até porque não é muito comum um piloto de Fórmula 1 estar participando de outros eventos que são perigosos. Ele afirma claramente que não é Max Verstappen, porque o pessoal já automaticamente pensa no Verstappen, que ele é um aficionado por corrida, mas esse piloto não é o Max Verstappen, porém ele diz que não vai expor a identidade do piloto, já que está sendo tudo secreto, a ideia é não falar exatamente quem é. Só que ele diz também que a equipe afirmou ter sido excelente o teste desse piloto, ele foi muito bem mesmo, surpreendeu aos envolvidos, então quem sabe pode ser aí um piloto mudando para o Rally. E quais são, então, as duas possibilidades que estão sendo apontadas aqui com maior probabilidade, né, no caso? Primeiro, Valtteri Bottas, isso porque Bottas já andou de Rally recentemente, inclusive, enquanto ele estava, por exemplo, na Mercedes, ele andou de Rally, participou de eventos de Rally, é apaixonado declarado do Rally e não tem contrato para o ano que vem ainda. Então, para o Bottas, é o cenário mais provável nós teríamos aqui. O cara que está sem contrato, que ama a modalidade e já está fazendo teste, já andou, inclusive, conseguiu bons resultados, então faria bastante sentido o Valtteri Bottas ser esse piloto. E o outro que também está sendo apontado aí com certa possibilidade é o Carlos Sainz, só que o Sainz é mais por conta do pai dele, né? O pai dele é campeão de Rally, nós bem sabemos, é uma das lendas do Rally, então seria mais por causa disso. Se eu fosse chutar, chutaria no Bottas mesmo, eu acho que faz bastante sentido. O Valtteri Bottas está fazendo esses testes e nós vamos esperar, porque se o Bottas for para o Rally, é porque a carreira dele na F1 já acabou mesmo e aí no mercado nós teríamos, quem sabe, a entrada de pilotos mais jovens, né, inclusive. Quero saber a sua opinião e o seu chute sobre esse piloto aí nos comentários. Passando agora para a Porsche, oficialmente falaram pela primeira vez, desde que teve todo aquele problemão com a Fórmula 1, de que vai entrar, não vai entrar, aquela coisa toda, e basicamente o que falaram em comunicado oficial é não temos mais nada com a Fórmula 1, não vamos mais gastar energia nisso, as portas estão fechadas para a Fórmula 1. Então esse capítulo Fórmula 1 está fechado para a Porsche, o que é uma pena, mas ao mesmo tempo nós sabemos que eles tentaram dar uma de João sem braço para cima da Red Bull, né, e aí acabaram ficando sem a sua vaguinha no grid. É uma pena, é uma marca gigantesca, seria muito bom ter uma Porsche da vida na Fórmula 1, a gente vai ter que esperar uma outra oportunidade aí, quem sabe, daqui uns 10 anos mais ou menos, né, que é quando você tem mudanças drásticas de tecnologia e tudo mais, para poder estar vendo uma Porsche da vida entrando na Fórmula 1. Vamos agora passar para a Yukitsunoda, que aqui é o seguinte, nós temos elogios por parte da Red Bull e também da V-Carby ao piloto japonês, inclusive o Daniel Ricciardo também tem elogiado o Yukitsunoda, mas basicamente, resumindo a história, eles têm elogiado a mudança positiva no comportamento do Yukitsunoda e também o ganho de performance dele na temporada. O Tsunoda tem andado bem e desde o ano passado, quando ele teve que assumir o protagonismo da equipe porque o De Vries estava indo muito mal, o Tsunoda tem apresentado sim boas performances. Não é nenhum gênio, não é um piloto excepcional, não é um piloto que, meu Deus, precisa ir para um assento de topo a qualquer custo, mas pelo menos já dá uma segurança maior e na matéria é dito que ele faz parte dos planos a longo prazo do grupo Red Bull. Quais são esses planos? Chutaria eu que é manter uma vaguinha ali aquecida na V-Carby mesmo. Dificilmente o Tsunoda vai para a Red Bull, por mais que ele tenha feito lobby para isso recentemente, mas muito difícil o Yukitsunoda conseguir essa vaga. E também ele está com vaga fechada, ele não tem, melhor dizendo, vaga lá na Aston Martin, que vai ter a Honda, a Honda é o grande motivo do Tsunoda ter chegado à Fórmula 1, só que você tem o Stroll e o interminável Alonso, o jovem Alonso, que deve ter mais uns 30 anos de carreira aí pela frente, então está difícil para o Tsunoda ir lá para a Aston Martin em Honda. Eu quero saber a sua opinião sobre o crescimento do Tsunoda, você acha que é para isso tudo mesmo, que você deve elogiar tanto assim mesmo o Tsunoda, ou ele só está batendo em cachorro morto, como foi o caso do De Vries e agora do Ricardo? Fala aí! Por último, mas não menos importante, nós temos Lewis Hamilton aqui, protagonizando parte de Mercedes e também a parte de Ferrari. Falando de Mercedes, nós temos o seguinte, a Mercedes acredita que Lewis Hamilton teve um benefício maior das melhorias do W15, em comparação com George Russell. O início da temporada foi inconsistente tanto para o carro quanto para o Hamilton, só que ao desbloquear o potencial do bólido, Hamilton está tendo um pouco mais de facilidade a lidar com o carro, inclusive se você olhar não somente resultado, mas performance pura, o Hamilton realmente parece estar um pouco mais confortável com o carro do que o Russell, o Russell tem brigado mais com o carro. Só que existe um outro ponto aqui também interessante, que a Mercedes afirma que agora ambos os pilotos estão indo para acertos mais próximos, eles estão pedindo acertos que quando comparados são bem próximos. O que isso significa? Significa que o carro está indo para um lado, que está mais fácil de identificar as necessidades, e os pilotos estão tendo uma capacidade melhor de não somente identificar, mas direcionar esse desenvolvimento e esse ajuste. É o oposto do que era o carro da Mercedes na era do efeito solo, em que testavam acertos completamente distintos, opostos em tudo, acertos mirabolantes. Essa é uma notícia muito boa para a Mercedes, você ter um carro que está muito mais coeso, principalmente com os pilotos, é uma notícia excelente, facilita muito o desenvolvimento e compreensão dos dados. E o Hamilton parece que tem se dado bem com isso. Já no que diz respeito à Ferrari, também entra muito aqui no fator Lewis Hamilton e estilo de direção. De acordo com a matéria, a mudança da Ferrari para uma nova suspensão no ano que vem, no caso suspensão dianteira pull rod, é por causa do Lewis Hamilton, que seria pelo estilo de pilotagem dele, inclusive sendo um estilo de pilotagem mais próximo do de Charles Leclerc. Então, o problema da Ferrari atual de Leclerc e Sainz serem pilotos opostos, deixaria de existir, porque Hamilton e Leclerc, então, tem o mesmo estilo, isso facilita para a equipe na hora de desenvolver o seu carro. Então, o efeito Hamilton na Ferrari já está chegando também. A equipe vai estar moldando o seu carro de acordo com a necessidade do piloto britânico, e como já fiz vídeo aqui, falando algumas vezes, Hamilton chega para ser o líder da equipe. O Leclerc não é o líder da equipe a partir do momento em que você tem um heptacampeão mundial que ainda está entregando. O Leclerc vai ter que fazer o que fez com o Vettel, que é derrotar na pista, por uma, duas temporadas consecutivas. Tirando isso, o Leclerc não tem chance de ser líder, então o Hamilton chega para direcionar a equipe e também para atrair novas contratações de peso, coisa que o próprio Leclerc falou, inclusive, ele elogiou isso em uma entrevista recente. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressáquia Filme. E não perca também os vídeos especiais, já tivemos três nesse período e provavelmente teremos mais um em breve. Um grande abraço, valeu e falou!